Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras. Esse ponto, ele é múltiplo de oito mais três. Então, aqui é só repetir oito mais oito mais oito e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais três correntinhas extras. Carreira um. Eu vou subir aqui mais três correntinhas para virar, tá? Então, aqui um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha. Pulo dois, no terceiro, um ponto B. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, três pontos altos. Então, agora é só repetir, tá? Uma correntinha. Pulo dois, no terceiro, o ponto B. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo dois, aqui no terceiro, faço novamente o grupinho de três pontos altos. Tá? Aqui dois e três. Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, a carreira dois, eu vou repetir esta carreira. Tá? Então, aqui três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Uma correntinha. Aqui no ponto B, é só repetir o ponto B, tá? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. E aqui eu repito novamente o grupinho de três pontos altos. Carreira três, uma correntinha e um ponto alto. Carreira três, uma correntinha e um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui no ponto B, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Uma correntinha. Dentro do ponto B, eu faço aqui o leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto alto. No seguinte, um ponto baixo. Carreira quatro. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Só que eu vou puxar um pouquinho, tá? Assim. Ok? Não muito apertado. Vou virar. Então, aqui. Vou vir aqui nesse ponto alto, tá? Aqui eu vou puxar a laçadinha e vou fazer um ponto alto. Ok? Eu vou alongar um pouquinho. Assim. Tá? Faço uma correntinha. Então, aqui, ó. Onde tem essas correntinhas, ó. Tá? Bem aqui. Vou puxar novamente. E faço aqui um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá? Então, aqui, continuando. Faço duas correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, agora eu vou repetir novamente, ó. Vou vir aqui nesse ponto alto, tá? E vou puxar aqui, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Volto aqui nesse ponto alto. Puxo. E faço um ponto alto, tá? Então, aqui, duas correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo. Ok? É só repetir assim. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto. Puxo. Puxo. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto. Puxo novamente. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo. Ok? Então, aqui, para terminar, faço duas correntinhas. Então, aqui, onde tem esse ponto baixo, tá? Abaixo dele. Ok? Eu puxo. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui. Volto aqui, tá? No ponto alto. Eu puxo. E tiro dois. Dou uma laçada. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo. Aqui, que tá aqui atrás. Tá? Aqui. Puxo a laçadinha. Um ponto alto sem terminar. E arremato. Um ponto alto. Ok? Então, a próxima carreira. Faço três correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço, tá? Onde eu fiz uma correntinha. Aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no mesmo lugar. Mais dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui no ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. Então, aqui no meio do X. Tem a correntinha. Então, é aqui que eu vou fazer o meu leque. De dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui no ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. No meio do X. Eu faço novamente o leque. Então, aqui para terminar. Eu fiz aqui uma correntinha. Tá? Então, eu venho aqui, ó. No meio do leque. Vou fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui, nesse mesmo espaço, um ponto alto sem terminar. Venho aqui no último ponto. Aqui. Faço um ponto alto sem terminar. E arremato. Tá? Então, agora eu vou fazer a carreira seis. Uma correntinha. Vou virar. Aqui no mesmo lugar. Um ponto baixo. Aqui na correntinha. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Tá? Então, agora eu vou fazer o ponto X novamente. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Nesse espaço. Puxo a laçadinha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto aqui. Nesse outro espaço. Puxo a laçadinha e faço um ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Aqui no meio do leque. Um ponto baixo. Agora é só repetir. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço. Puxo a laçadinha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto aqui nesse outro espaço. Puxo a laçadinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meio do leque. Um ponto baixo. Então, aqui para terminar. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço. Um ponto baixo. E aqui no último ponto. Um ponto baixo. Tá? Então, agora é só voltar a primeira carreira. Então, aqui três correntinhas. Vou virar. Aqui no ponto baixo. Um ponto alto. Aqui no espaço. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no meio do X. Eu faço o ponto B. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. Aqui nesse espaço. Um ponto alto. Aqui no ponto baixo. Um ponto alto. E aqui no espaço. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no meio do X. Eu faço novamente o ponto V. Tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira. E as demais. Esse ponto é bem facinho de fazer. E bem gostoso. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.